O nosso centro, que a gente chama de CCES, ele está localizado formalmente no Instituto de Química. A missão desse centro é tentar utilizar o estado da arte nas diversas áreas que usam computação intensiva para tratar problemas de fronteira em ciência dos materiais, ciências moleculares, física, bioinformática, genômica e também engenharia. Em particular, na minha linha de pesquisa, a gente trabalha com modelos moleculares. A gente simula diferentes sistemas moleculares de diferentes tamanhos, por exemplo, vírus, micelas, proteínas, e a gente entende como essas proteínas funcionam, olhando como é que os átomos se mexem do ponto de vista microscópico. A gente faz através de simulações computacionais, e essas simulações computacionais envolvem milhões de partículas que têm que ser simuladas ao longo do tempo, e para isso a gente precisa de recursos computacionais muito poderosos, que é o que o CSS e o nosso cluster provê para a nossa pesquisa. Na área de engenharia aeronáutica, aeroespacial, quando a gente ia projetar uma nova aeronave, a gente precisava criar um protótipo e fazer o teste com esse protótipo. Isso custava muito, muito caro para as empresas. E hoje, com o HPC, a gente é capaz de projetar aeronaves mais eficientes somente utilizando computadores. A Versatus conseguiu disponibilizar para a gente as máquinas de HPC disponíveis nos laboratórios da Dell nos Estados Unidos, e através disso nós conseguimos testar várias das ferramentas utilizadas pelos pesquisadores do CCS. E nós decidimos trabalhar junto com a Versatus exatamente porque eles ofereceram a melhor proposta que atendia todas as necessidades do nosso centro. Durante todo o processo de aquisição da máquina e instalação, nós utilizamos diversos serviços da Versatus. Dentre eles, eu posso mencionar, por exemplo, a consultoria com relação à montagem, à configuração, à arquitetura. Na nossa área em particular, uma coisa específica é que tem vários softwares que foram desenvolvidos e que a gente usa para fazer as simulações dos sistemas que a gente estuda, que foram desenvolvidos em colaboração com pesquisadores da NVIDIA, que ajudaram a desenvolver esses softwares para eles terem grande desempenho nas placas da NVIDIA. Então, essa é uma das razões da escolha dessas GPUs para o cluster. Atualmente, na Aquaracy, temos cerca de 100 pesquisadores e tem cerca de 30% ou mais de usuários externos. E agora, estamos abrindo a possibilidade para receber projetos de grande demanda computacional provenientes, por exemplo, de empresas que exigem ou demandam alto poder computacional. Através da Versatus, nós chegamos a discutir sobre várias possibilidades de sistemas de armazenamento de dados e o sistema que foi instalado, que é o sistema BDFS, ele foi o sistema que atenderia melhor às exigências do nosso centro. Outro aspecto importante da instalação da máquina Aquaracy vem do fato de que nós sempre utilizamos vários sistemas de HPC fora do Brasil, porque nossas simulações precisam ser rodadas, executadas, por longos períodos de tempo. Várias das nossas simulações demoram meses rodando com milhares de núcleos de processamento. Nós utilizamos bastante a inteligência artificial. Para a gente é um grande orgulho poder participar de uma rede de pesquisa tão importante e também um grande privilégio ter as possibilidades de financiamento que a FAPESP oferece aqui no estado de São Paulo. Através da máquina Aquaracy, nós vamos ser capazes de resolver problemas muito mais complexos, muito mais sofisticados, por exemplo, na área aeroespacial, com projetos de aeronaves mais silenciosas e que utilizam menor consumo de combustível. A gente chegou até aqui, foi um trabalho bastante árduo. Tivemos aí o apoio muito generoso da FAPESP, que nos confiou a missão de montar esse cluster e de gerenciar esse cluster, de oferecer, colocar esse equipamento à disposição não só dos pesquisadores do centro, mas também de toda a comunidade científica do estado e do país. E a gente espera que as pessoas possam utilizar e utilizar bem esses recursos, integrando essa rede de supercomputação que o país dispõe.